A estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a onde anda os cabocos da jurema que até agora não apareceu. A estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a onde anda os cabocos a estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a estrela lá no céu brilhou, na mata a estrela lá no céu brilhou, na mata estrela em si, a onde anda os cabocos da jurema que até agora não apareceu. A onde anda os cabocos da jurema que até agora não apareceu. Ará! 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 Obrigado.